Minha nega não quer mais lavar minha roupa Ela disse que a noite passada eu tava na zorra Minha preta não quer mais lavar minha louça Ela disse que a noite passada eu tava na zorra Mas ela não tava lá pra provar Foi pela ideia da amiga que bate mó sujeira É terceira a brincar, não vou me estretar Vou pegar o pego pra fazer minha receia Cara de solteira, bala perdida no copo das donas Que tá mais perdida que as balas que voem na brinda do sol Ela balança Bala perdida no copo das donas Que tá mais perdida que as balas que voem na brinda do sol Ela balança Não pode me ver que já gosta de empatia Quando eu dou as fotos eu tô ligada a falar mal Tento entender por que tanta hipocrisia Diz que me odeie pela frente e treme faz a pau Mais um papá Pra tremeiro baile, vixe, mais um papá Pra fazer até o recado dançar e mexer com o bumbum A mexer com o bumbum A mexer com o bumbum Mais um papá Cremeiro baile, vixe, mais um papá Pra fazer até o recado dançar e mexer com o bumbum A mexer com o bumbum A mexer com o bumbum Mais um papá Creio que tu és a cura, né? Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que não há outra igual a ti Jesus, eu preciso de ti Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus vai desistir Está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Mais uma vez eu vi o sol nascer É mais um dia que eu passo virado Nem lembro mais o quanto eu gastei É tudo culpa do branco cavalo Embriagado, só um pouco louco Faço tudo que eu quero com juízo Bebo pro problema esquecer E manter o meu equilíbrio Andando só na bala E a mulherada Encontra a tese em casa Curtindo a madrugada Vivendo a noite E não tá nem aí pra nada Andando só na bala E a mulherada Encontra a tese em casa Curtindo a madrugada Vivendo a noite E não tá nem aí pra nada E não tá nem aí pra nada Tua voz Pra tirar uma foto Com os moleque que é mídia E arrastar sempre multidões E que tá balançando o coração Dessas meninas Pra quem desacreditou do dom Fomos além E ninguém entendeu nada Hoje virou rindo o nosso som Mexeu com as emoções Explodiu em toda quebrada Quebrada O flash brilha quando eu solto a voz Pra tirar uma foto Com os moleque que é mídia E arrastar sempre multidões E que tá balançando o coração Dessas meninas Eu sou negado Quando tem que ser Me despeito Te dou prazer Não gosto de momentos bons Mas se vacilar Vai te arrepender Eu vou mandar o tipo E ainda dedicar o sol E vacilar Quem perdeu Quem chora E não flora E só segue o trecho Esquece o meu saco Meu creme Meu endereço Vai para tudo Quando o número te cair Eu vou mandar tomar Se persistir A me ligar Quem me achar Que jogou fora Sem direito Eu vou refletir Quem me ouve Vai embora Quando o jogo Eu aperto o meu Eu sou nega Quando tem que ser Me refletir Te vou trazer Um monte de momentos bons Mas se vacilar Vai te arrepender Eu vou mandar o tipo E ainda dedicar o sol Que vacilão Que perdeu Que chora Que eu vou te preparar Que eu vou te preparar O caba chorão Tom, 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 tom Tom, 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 tom Que mexe pra soltar Seu grito é emoção Que faz pacotinho Passar a sua luz no chão Que mexe pra soltar Que chega, vai lá Não para, não para Não para, não para Não para, não para Deixa o caba chorar Sem querer Roubar seu coração Desculpa, meu amor Não tive a intenção E por favor Desgoste de mim Pois eu não mereço Ser amada assim Não sou de uma pessoa só Eu culto amores Eu culto os sabores Da vida assim Você quer unir Ou precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a carinha das noitadas Culto as madrugadas Bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar As noites Eu sou a carinha das noitadas Culto as madrugadas Bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar As noites da balada Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Parabéns Mas preciso de você Tu rolo é valer Então senta bem Senta bem Oh, ah Então sa Então sa Com a bunda no chão Então sa Então sa O popozão Muda o mundo Conforme eu mudo Se tudo fosse como eu queria Tudo seria paz e amor Tudo seria poesia Mas assim como na poesia Existe um ponto final Canta foi Que foi o meu refúgio Pra não ir roubar o sinal Acredito que desde pivete Você sonhava em ser jogador Mas ao passar do tempo Esse sonho mudou Fala onde que eu encontro amor Me diz que eu vou lá buscar Fala onde que está a dor E eu não posso pular Falo quantas vezes sem pensar Mas às vezes é difícil deitar Mantenha um ponto de equilíbrio Mesmo que ele venha desequilibrar Quantas vezes eu pensei pequeno Reclamei sem precisar Quantas vezes eu me magoei Só pra agradar Eu tento enxergar o mundo De uma forma diferente Talvez eu seja maluco Mas só o louco entende Coloca entre parentes Pode você saber interpretar Que a morte não manda recar Então toma cuidado Pra não se matar Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Vem à tona Fui à lona Foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Vem à tona Fui à lona Foi que eu Cheguei Cheguei chegando E bagunçando A zoa torta E que se dane Eu quero mais É que se explota Porque ninguém vai estragar Meu dia Pode falar Avisá-la Que eu cheguei Cheguei chegando E bagunçando A zoa torta E que se dane Eu quero mais É que se explota Porque ninguém vai estragar Meu dia Se não gosta Sempre chora Que hoje eu tô Afim de incomodar Se não gosta Sempre chora Nós saiu de casa Pra acabar Cheguei Cheguei chegando E bagunçando A zoa torta E que se dane Eu quero mais É que se explota Porque ninguém vai estragar Meu dia Pode falar